Fazendo Bonito Oferecimento Soteca Um traço de união entre você e o sucesso Olá, tudo bem? A gente tá aqui hoje pra apresentar um outro projetinho super simples pra você continuar fazendo bonito aí junto com a gente, tá? Não vem com aquele papo de que não funciona, que não vai conseguir fazer que aqui você vai conseguir fazer sim Eu queria até já te falar um pouco dos materiais que a gente usa que por sinal, eu já falei isso pra vocês no último, mas não custa repetir, né? Todos os nossos produtos, os produtos usados aqui, eles estão disponíveis pra vocês lá na Soteca Dá uma olhada quanta coisa bacana vocês vão encontrar lá A Soteca também oferece cursos pra você que quer se aperfeiçoar ou aprender uma técnica nova Passa lá na Soteca e faz bonito também aí na sua casa Deixa eu falar pra vocês o que a gente vai fazer hoje Olha só que coisinha fofa São umas gaiolinhas em MDF que a gente vai fazer ela tipo um móbile pra pendurar Aqui eu vou botar, ó, dois tamanhozinhos diferentes pra gente fazer aquele joguinho bacana pra ficar pendurado na parede, tá? Bom, eu vou precisar de novo de uma folha que eu adoro, né? Uma folha de papel decorada Essa aqui, ela é dupla face Então esse vai ser o pulo do gato pra gente ter um projeto que tenha faces diferentes no resultado final Então eu tenho essa face listrada e tenho uma outra face floral que aí vai dar pra gente contrapor o projeto e ficar bem bonito Eu vou pegar duas bases recortadas a laser de MDF duas pecinhas e vou com uma carimbeira tá? Essa carimbeirazinha pequenininha eu vou carimbar toda a superfície do nosso projeto toda a superfície dessa gaiolinha Então eu vou aqui, ó vou virar ela aqui e vou começar a bater Então a gente já carimbou completamente uma das peças em MDF que a gente vai estar usando, né? Então a gente já tá aqui finalizando essa parte de carimbar essas peças e a gente vai passar pra o papel Aqui eu vou pegar uma das peças que a gente carimbou e vou posicioná-la aqui mais ou menos pra eu ter uma ideia de que lugar que eu vou ficar então eu já consigo ter uma ideia olha só que fofo da posição que vai ficar a listra, né? Então se eu colocar nessa posição já vai ficar meio complicado você entender a lista mas assim ele já vai ficar ultra fofinho, né? Então essa vai ser a posição que a gente vai colar Então, ó, a gente já passou a cola aqui lembrar que eu não tô passando cola nessas duas pecinhas que ficam fora da gaiola esse arabesco, esse detalhezinho que fica porque ele não vai receber o papel a gente vai cortar o papel que vai ficar passando nessas duas partes Então agora eu vou com leves batidinhas espalhar melhor essa cola A gente colou aqui a nossa primeira peça, né? Então ela vai fixar aí rapidinho pra adiantar esse processo eu já vou com um estilete fininho aqui passando todo em volta pra gente destacar essa peça do papel Então pra arrematar o papel que a gente colou eu vou usar uma lixinha que a gente vai tirar essas bordas de papel que acabam ficando no processo Então lixou todo aqui o que a gente vai fazer? Já vai pro processo de colar a outra face Eu já tô com ela colada com a colinha e tudo aqui, ó Então eu venho, dou uma olhada e já, ó fixo as duas uma em cima da outra Tá? Vamos deixar ela descansar um pedaço pra poder essa cola pegar bem e a gente fazer a parte de acabamento Vamos começar a fazer uns detalhezinhos que vão deixar o trabalho mais gracioso, né? Eu vou pegar aqui a cola dimensional Ela tem um glitterzinho Então a gente vai pegar o glitter e vai fazer aquele trabalho de sobrepor as linhas da gaiolinha Então, onde tem linha da gaiola a gente vai com a tinta dimensional fazendo um volume Já finalizou essa parte de detalhe lembrar pra você que você faz do outro lado também Tá? Deixa secar Quando tiver bem sequinho que você perceber que a cola vai desaparecer vai ficar só o brilhinho em cima da peça aí você já pode manipular e fazer o outro lado Tá? Bom, a partir daqui a única coisa que a gente precisa fazer é colocar o fiozinho pra poder pendurar isso no teto Então eu vou usar aqui, ó Vou passar nessa alcinha Por isso que a gente tinha que deixar essa alça sem o papel Lembra que eu falei? Que a gente tem que cortar não deixar essa alcinha esse detalhe incluso com papel Então aqui eu vou dar dois nozinhos E depois desse nozinho eu faço duas alças dessa Já montei as duas aqui Aí você vai dizer Pô, mas vai ficar o nozinho aparecendo? De jeito nenhum A gente vai resolver esse probleminha com um pedacinho de fita e fazer aquele lacinho pra arrematar o nosso trabalho de hoje Então eu venho aqui, ó Então a gente fez aqui o lacinho pra fazer o acabamento final E olha que fofo que vai ficar quando a gente jogar os três na parede Pode ser pendurado soltinho pode ser na parede Eu acho que isso vai depender muito aí do teu espaço da tua necessidade e da tua criatividade também, né? Então, olha Eu queria mais uma vez agradecer a companhia de vocês, tá? Dizer que todo esse passo a passo vai estar disponível tanto nas redes sociais do Coisa de Voa como do Casa Estilos A gente espera que vocês tentem muito e várias vezes e mandem pra gente os resultados dos trabalhos que vocês concluírem, tá? A gente vai ter o maior prazer de dividir isso aqui pra todo mundo que tá aí assistindo e também fazendo bonito E aí E aí E aí E aí